Se você tem um pomar em casa, é obrigatório você ter isso aqui no seu pomar. Eu vou te explicar como fazer, por que fazer e quais são as vantagens que você vai ter se você deixar isso aqui no seu pomar. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Sabe quando aparecem pequenas mordidas aí nos frutos? Alguns buracos nos seus frutos, olha só. Isso aqui é uma taca de pragas, mosca da fruta. Ela também causa essas pequenas bolinhas aqui no seu pezinho de cajamanga não. O que é isso aqui? Isso aqui é a picada da mosca da fruta. Aí a seiva seca e se cristaliza, ok? Márcio, então se você está usando, por que aconteceu isso aqui? Isso aqui aconteceu há mais tempo, foi antes de eu utilizar. Outro problema também que muita gente tem, é quando você tem aí a soja buticaba, picada, né? Fica com aquele fur... Olha o tamanho da soja buticaba aqui. A soja buticaba fica furada, sabe? Toda cheia de um pozinho, como se algum bicho tivesse ruído ela. Você vai conseguir evitar isso também. É melhor você comer do que as pragas, né? Essa armadilha, além dela ser ecologicamente correta, ela vai capturar diversas pragas, mosca da fruta e alguns outros insetos aí responsáveis por comer brotos, comer o tubo polêmico das flores aí e não deixar sua planta aí frutifique pra você. Então chega de enrolação e vamos pro próximo passo. Bora fazer também. Pra gente fazer nossa armadilha, eu recomendo você utilizar uma garrafa pet transparente, pois além de você utilizar aí o olfato da mosca da fruta pra ser atraída, pra esse suco docinho que a gente fez, a gente vai utilizar também o estímulo visual. Isso é, ela vai ver o suco aqui, vai ver aquela cor característica do suco e vai ser atraída também. Pra fazer os furos, a gente vai utilizar uma faquinha comum aí que você vai esquentar no fogo e eu vou mostrar aqui pra vocês agora como você pode fazer os furos na sua garrafinha aí. Então aqui pessoal, eu vou esquentar aí a ponta da faca aqui no fogo mesmo, no fogão, tá? Se você é de menor, peça o papai e a mamãe pra poder te ajudar. Então eu vou esquentar aqui e os furos eu vou fazer a uma distância mais ou menos aí de uns 20 centímetros da tampa da garrafinha, tá vendo? Então eu vou fazer aqui em torno de quatro furinhos. O ideal é que esse furo tenha mais ou menos o diâmetro aí de uma cabeça de cigarro, tá vendo? Então aqui, como eu mostrei lá pra vocês, eu fiz quatro furos, né? Um, dois, três e quatro. O furo não precisa ficar muito redondinho não, mas tem que ter mais ou menos aí a largura de uma cabeça de ponta de cigarro, ok? Aqui a gente já vai colocar o suco. Esse suco aqui, pessoal, eu fiz suco de laranja, eu utilizei duas laranjas aí pra fazer esse suco. O importante é que você faça o suco bem docinho mesmo, da forma como você faz em casa, não é fácil, bem docinho mesmo pra poder atrair aí a mosca da fruta. Então, aqui agora eu já vou preencher o reservatório com o suco. Comente aqui pra mim qual o seu nome e qual a sua cidade e se você compartilhou esse vídeo com seus amigos pra eu mandar um alô aqui pra você. Ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, tá vendo? Você pode até completar, colocar mais um pouquinho de água também, tá? Pode colocar mais água, porque com o tempo esse suco vai evaporando. Pra fazer o sistema de sustentação, você pode usar um barbante, pode usar sisal, pode usar uma cordinha, só pra sustentar o peso da garrafa mesmo, ok, pessoal? Aqui eu vou fazer um nozinho nela aqui, ó. Certo? Passar ela aqui. Aqui já ficou bem preso, tá? E a gente já pode colocar aí na nossa frutífera, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tô com o pezinho de goiaba, eu vou colocar mais ou menos na altura de um metro e meio em relação ao solo. Por quê? Isso é a altura de voo da mosca da fruta, tá? E ela vai ficar aqui bem disponível. Eu tô colocando aqui entre três pezinhos de frutíferas, né? Três pezinhos. Mas se for uma área aí mais fechada que tem algum obstáculo, você pode colocar mais dele pra você poder aproveitar e ser mais eficiente. O que funciona basicamente o processo? As moças vão entrar aqui no foro aqui, vão vir aqui beber pra se alimentar, depois vão tentar sair aqui pela parte superior, não vão conseguir, vão se cansar e vão cair no líquido e vão morrer afogadas. Então esse é o processo básico. A quantidade de pragas que eu peguei aqui, pessoal, é impressionante. Olha só a quantidade. E se você usar suco de caixinha também e colocar bastante açúcar, também funciona, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa super dica aqui. Vale muito a pena fazer de verdade, porque você vai evitar diversos problemas aí no seu pomar. Quer receber um vídeo parecido com um mês? Clique aí no sininho e marque receber todas as notificações. Pois assim que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação no YouTube aí pra você. Me fale qual cidade você é e compartilhe com seus amigos, pois eu vou adorar saber e vou dar um alô aqui pra você também. Então diga nos comentários aí de qual cidade você tá assistindo o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!